Salve galera, trazer mais um vídeo para vocês, começa a hora do jogo, Chico Bento, corre Chico Vamos dar um play, estou com a tela para continuar, beleza, vamos lá Galera, já vai deixando o seu like no vídeo, tá? Eita, faça o seu comentário também Se inscreva no canal, eita E ative o sino de notificações para sempre, quando eu postar um vídeo novo aqui no canal Você receber notificações do seu dispositivo móvel, se o YouTube notificar você Ok, o link para download do game vai estar fixado no top dos comentários E na descrição do vídeo, para quem você vai achar O jogo Tá bom, nós vamos dar um retorno E vamos lá Compartilha o canal galera, e compartilha o link do vídeo também, tá? Para mais pessoas assistirem Seu compartilhamento ajuda bastante Crätten Eita, pegue efeito Tem essa falta, uma falta Valeu Tiga o senhor Eh, descansat Eita, Bob Tora Eita, barra Então é isso galera, quem deixou o vídeo deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para sempre quando eu postando de novo aqui no canal. Você recebeu notificação do seu dispositivo móvel, se muito bom notificar você, ok? O link para download do game vai estar fixado em todos os comentários e nada esquecendo o vídeo. Acho que eu acabo de contar todas as informações dele. É nóis, velho, eu falei... Ui!